Dando continuidade aos entrevistados, vereadores eleitos aqui em Santa Bárbara do Oeste, a nossa conversa hoje será com Isaac Motorista, a quem eu quero desde já agradecer. Isaac, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceito o convite para conversar com a gente. Obrigado, Anderson, obrigado à Rádio Brasil por estar dando essa oportunidade aqui para a gente estar aqui e estar falando. Isaac, você vem agora para um segundo mandato e nas últimas eleições você foi o vereador que obteve mais votos nas urnas. O que isso significa para você? Então, Anderson, para mim é muito significante, é um dever de trabalho cumprido dos quatro anos que a gente trabalhamos e a população nos deu o resultado na urna pelo trabalho que foi feito. E nesse aspecto você acha que aumenta ainda mais a sua responsabilidade em relação ao trabalho que você já vem executando? Sim, eu acho que é mais responsabilidade, porque a gente acaba sendo um espelho para outros vereadores, para outras pessoas e as pessoas acabam procurando mais o Isaac, até por mesmo de um nome circular em todas as redes de telecomunicações. Então, eu acho que já está acontecendo isso, as pessoas estão ligando, as pessoas estão procurando mais o Isaac. Isaac, você visivelmente carrega aí uma das bandeiras, que é a bandeira da saúde. A gente sabe que você tem essa preocupação. Nesse novo mandato, ela continuará sendo o seu carro-chefe do ponto de vista das ações de trabalho enquanto vereador? Sim, será saúde. A minha bandeira continuará na saúde, porque a gente vê aí a população ao merecer de tantas faltas de exames, de consultas, de cirurgias, que foi aí o nosso foco de correr atrás, de cobrar, de cobrar o prefeito para que faça a diferença na nossa cidade. E será aí continuamente, continuação do nosso trabalho, que é a saúde dentro de Santa Barba do Oeste. Isaac, e o que você pretende fazer, ou de diferente, ou a mais, daquilo que você já fez nessa pauta da saúde, agora no próximo mandato? Então, Anderson, nós vamos continuar na luta pela saúde. Vamos estar indo atrás dos deputados. Até eu tenho dois deputados aí que têm me ajudado, e a gente vamos sentar com eles também para estar podendo trazer aí verbas para a nossa cidade. Nós precisamos muito de UTI na nossa cidade, precisamos de UTI para criança. Então, a gente vamos sentar com esse novo prefeito e levar até ele, para que ele possa colocar em pauta, colocar dentro do orçamento, para que nós possamos ter mais UTIs normais e também UTIs para criança aqui na nossa cidade, que é uma dificuldade grande aqui na nossa cidade. Agora, me diga uma coisa. Em relação à composição, Isaac, da nova Câmara Municipal, eu gostaria que você fizesse a sua avaliação e também colocasse aqui para a gente as diferenças em relação a essa que você, nesse momento, compõe. Olha, sobre a Câmara, né, nessa nova renovação aí que teve na Câmara de Santa Bárbara, até muitas vezes no corredor da Câmara eu falava, e até mesmo na Câmara o Isaac quando cobrava, quando falava, né, até muitos não gostavam, né, quando falavam, vamos trabalhar vereadores, vamos trabalhar porque pode ser que vai acontecer igual o americano, né, de uma grande renovação. Até muitas vezes eu falava que ficaria oito, errei por um, né, ficaram só sete, mas eu creio aí que vai ser uma Câmara bem competitiva, uma Câmara que vai realmente lutar pela população. Eu acho que novas ideias, né, novas pessoas, novas, né, que vêm aí com vários projetos diferentes, né, e muitos aí que ganharam são pessoas voltadas para a população. Hoje a Câmara, ela precisa de vereadores que defendem, que defende a população, né, até muitas vezes quem acompanhou pela rede social sabe que o Isaac sempre falou, não fui eleito pelo prefeito, fui eleito pela população e nós temos que trabalhar para a população e defender a população, que é o que mais precisa na nossa cidade. Isaac, deixa eu pegar um ponto que você traz na sua fala. Essa renovação, no seu ponto de vista, é um resultado de um descontentamento da população barbarensa em relação à atual Câmara Municipal? Sim, eu acho que sim, né, a gente saía muito na rua, né, eu até no começo a gente estava ali do lado do prefeito para ver qual era o trabalho que ele fazia realmente, que se era voltado realmente para a população ou não, né, então a gente ficamos um tempo ali até a gente pegar uma experiência, né, e até que a gente, depois começamos a cobrar, por quê? Porque muitas vezes tinha muitas coisas que são colocadas debaixo do cobertor, muitas coisas a população não sabe, né, então o vereador é para isso, é para puxar o tapete e mostrar o que está sendo feito, o que está sendo colocado debaixo do tapete, né, então nós tivemos muitos vereadores aí que realmente ele não brigava pela população, muitas vezes ele estava ali dentro e não brigava, ficava lá só no senso social, né, e a população hoje com a internet a pessoa quer ver a atitude, o trabalho do vereador, e realmente na outra foi uma Câmara assim, é muito parada, uma Câmara que muitas vezes não tinha nenhum discurso forte, né, para defender a população, então eu vejo que essa Câmara de hoje, ela vai ser mais ou menos nesse intuito aí de defender a população. Ô Isaac, um dos trabalhos do vereador é fiscalizar, então de alguma forma você está dizendo que esta Câmara que está aí, ela não fez isso como deveria fazer, é isso que você está falando? Justamente, justamente, é uma Câmara que deixou muito a desejar, né, de fiscalizar realmente, fazer o trabalho do vereador que é fiscalizar, né, trazer a pauta, trazer para a população saber o que está acontecendo, encaminhando para o Ministério Público, né, aquilo que é coisa de errada, então eu, no meu ponto de vista, foi uma Câmara muito parada, né, a gente teve aí muitas coisas para fiscalizar, muitas coisas para mostrar para o povo, e muitos se esconderam e não fizeram o trabalho correto que era para ter feito, né, até mesmo o Isaac foi um dos que correu, que foi para a rua, que mostrava na sua rede social, e tivemos aí o resultado da população na urna, que foi aí o mais votado da cidade. Isaac, agora me responda uma coisa, presidência da Câmara te interessa? Não, no momento, eu penso assim, tem já umas pessoas que estão aí concorrendo, né, já uns nomes, né, e a gente fica mais no bastidor, de repente, você sabe como a Câmara é, de repente, aquela pessoa que às vezes nem quer ser o presidente, acaba sendo o presidente, né, então eu vou ficar só mais aí acompanhando, vendo como que vai acontecer, né, e de repente lá a gente pode, de repente, até ser o presidente da Câmara, mas estou deixando aí para os meus amigos, né, até mesmo para os nossos colegas aí que estão deixando o nome, como Jesus, como o Eliel, como o Joel, né, que eles venham aí ganhar, né, fazer o trabalho para ser o eleito, né, porque para ser o eleito do presidente da Câmara, ele tem que conquistar os votos, né, é a mesma coisa de uma campanha na rua, né, mas eu, por enquanto, estou sossegado aí e não pretendo concorrer à Câmara, não. Agora me diga uma coisa, como no seu ponto de vista, ou melhor, como você fez a conexão entre população e o vereador Isaac, e como é que você fará agora a partir desse novo mandato, se você vai, de alguma forma, colocar outras possibilidades, outros canais de comunicação, ou outras formas de entrar em contato com a população, como é que você pensa gerir essa questão agora nos próximos quatro anos, pretende fazer diferente, o que você pensa sobre isso, Isaac? Não, nós vamos continuar trabalhando, a gente usamos muito a rede social, né, e vamos continuar trabalhando na rede social, mostrando para o povo, né, tanto no Twitter, como no Instagram, como no Facebook, como no WhatsApp, né, para a gente estar mostrando, ouvindo mais na rádio, né, a gente deixou muito aí, de não estar participando da rádio, né, às vezes, muitas vezes, até muitos convites, a gente deixou de vir, mas a gente vai estar vindo mais, mostrando mais, falando mais para a população, né, porque para a gente também ter mais o contato da população, né, porque tem muitas críticas que a gente tem que fazer aquelas críticas, é, 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 ela ser sobrevisada à melhoria, né, para ela, muitas críticas, tem muitos que se escondem da crítica, mas a crítica, tem muitas críticas que você pode, através de uma crítica, você refazer um projeto, fazer um trabalho, né, voltado à população, então a gente vamos sim, né, estar mais presente na rede social aí, em todos os canais. Você traz o conceito da melhoria, em quais aspectos, né, do ponto de vista, acho que até mais, é, é, aspectos mais gerais, né, você acredita que Santa Bárbara pode melhorar, Isaac? Além da saúde, claro, que você, você já trouxe aqui. Sim, a gente, é, é, sabe que Santa Bárbara é um, é um, é um município aí, é, é, visado, né, por muitos empresários também, né, muitas pessoas querem, né, porque hoje em Santa Bárbara nós temos a melhor água, nós temos, é, grandes rodovias que cortam o nosso município, então eu vejo assim que Santa Bárbara tem que crescer, né, eu acho que agora o novo prefeito, né, não estive do lado dele, estive com o doutor José, e a gente vamos sentar, esperar esses seis meses para ver qual que é o, aí os projetos dele, qual que é a direção que ele vai tomar, né, para a gente estar sentando com ele, e também levando os nossos projetos e vendo se realmente o que ele vai fazer para a população, né, é voltada realmente para a população, né, então a gente vê que Santa Bárbara tem as condições realmente de cada vez crescer mais aí, e creio aí que esse prefeito possa fazer, é, é, um projeto de incentivos para trazer empresa, trazer mais emprego para a nossa cidade, para que nossa cidade não fique uma cidade dormitória, né, que fique uma cidade, é, é, justa, onde que podemos trabalhar, eu creio que, é, 60% da população de Santa Bárbara não trabalha em Santa Bárbara, né, por motivo, é, que todos sabemos, né, que de falta de várias empresas que até era para estar no nosso município e não veio, então, a gente, é, vamos estar aí levando ao prefeito para ver qual que é o projeto dele nessa solução para estar trazendo mais emprego para a nossa cidade. Nessa linha, Isaac, quais são as suas ideias e propostas para o micro e pequeno empreendedor? Então, é, Santa Bárbara, ela tem uma região, uma região muito grande, né, onde que dá para fazer, é, no lado da SP, né, que já tem um projeto tramitando, né, até o doutor José também tinha colocado isso, né, ali de, de fazer aquela área do lado da, 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 da bandeirante, não da SP, da bandeirante, né, tá fazendo uma área industrial, né, um local aonde que, é, venha trazer um incentivo para todas essas pessoas, né, que queira ter um, um, uma microempresa, né, que pode, é, comprar um terreno, é, 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 adequado, um terreno com preço ascensivo, né, e que o prefeito venha fazer um projeto voltado aos microempresários. Agora, me diga uma coisa, Isaac, você, enquanto vereador, você já deve ter pensado, claro, muito, na sua carreira política. Nesse aspecto, o que você tem a nos dizer, Isaac, você pretende algo além de ser um vereador? O que passa nas suas reflexões sobre esse assunto? Então, eu, eu sou um, um, né, tenho conversado muito com meus eleitores, né, eu não pretendo ficar, é muito tempo, é de vereador, né, até falo assim que a gente vai fazer um trabalho, é, é, ainda melhor para a população, né, um trabalho voltado para a população, para a gente, é, na próxima, é, campanha para prefeito, para vereadores aí, a gente almeja ser um vice, né, trabalhar aí para ser um vice, prefeito, né, ou quem sabe, de repente, um trabalho bem feito, também está aí, é, disputando uma, uma campanha para o prefeito da nossa cidade. Mas, enquanto isso, a gente vai estar o pé no chão, trabalhando para que tudo isso venha a acontecer, é, degraalmente aí, né, para poder chegar nesse ponto aí. Você está dizendo, então, que de alguma forma, esse novo mandato que você está adentrando será, provavelmente, o seu último enquanto candidato, enquanto vereador? Sim, é, eu tenho um, 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 comigo, né, que eu sempre falei, né, que o vereador, ele tem que ficar no máximo três mandatos, né, ele faz três mandatos, e aí ele caminha uma escada para cima, ou para deputado, ou para um vice-prefeito, ou até mesmo para um prefeito, né, para quê? Para que deixe as portas abertas para outras pessoas com novas ideias, outras pessoas que também querem ajudar a Santa Bárbara do Oeste a crescer. Então, eu falo assim, nesse momento, viso aí fazer um bom mandato, né, de repente, vim de vice, ou se não, tentar mais uma eleição aí para vereador, aonde seria o meu teto, né, para a gente poder correr para outros lados. Isaac, agora me diga uma coisa, você traz nesse seu discurso uma ideia que eu acho até muito interessante, que é a ideia da troca, a ideia da pluralidade e também do diálogo. Nesse sentido, como que você vai tratar agora esses dois conceitos nesse novo mandato que você está assumindo? Então, trabalhando, buscando recursos para a nossa cidade, estar mostrando para as pessoas o meu trabalho, né, para ter o reconhecimento da população, né, para você chegar no nível, para você crescer, você tem que mostrar trabalho. Eles dão a oportunidade para você de vereador, né, como assim, me deram a oportunidade no mandato passado e a gente, como trabalhamos, né, e a população deu o resultado na urna da gente ser aí o mais eleito dentro de Santa Bárbara do Oeste. Então, a gente vai continuar nessa pegada, nessa pegada de defender a população, de mostrar à população o que é para ser feito, né, e estar buscando verbas e também fazendo os projetos, levamos projetos de iniciativa para o prefeito para que ele faça, né, e que a gente também possa crescer dentro de Santa Bárbara do Oeste. Isaac, agora outras áreas que também permeiam aí a nossa vida coletiva, né, esporte, por exemplo, especialmente para a juventude, né, para garotado. O que você pensa nesse sentido, enquanto vereador, o que você vai sugerir para que a gente possa melhorar nesse aspecto? Então, o esporte, o esporte sempre é bem-vindo, né, todos os esportes é sempre bem-vindo para a nossa vida, para a nossa saúde, né, mas em Santa Bárbara a gente já tem aí, né, os campeonatos, vamos levar para o secretário também para estar melhorando, né, melhorando o nível, né, dos campeonatos, né, ter mais umas categorias, né, o Denis, ele não trabalhou como outros prefeitos trabalhavam, né, a gente vai levar também aí os projetos de escolinha, né, que antigamente tinha-se, a prefeitura contratava alguns treinadores, né, nas periferias da cidade, né, para estar aí fazendo umas escolinhas com as crianças, né, até mesmo aonde nós temos grandes nomes de jogadores que foi, saiu aqui de Santa Bárbara do Oeste, né, então a gente vamos levar isso ao novo prefeito para ver se ele coloca em pauta, né, para a gente prosseguir com esse projeto. Um projeto que, lá de trás, que foi tirado aí pelo Denis Andias, né, que hoje a gente não tem mais aquelas escolinhas que foi patrocinada pela Secretaria de Esporte. Então a gente vamos levar até o prefeito para que ele volta com essas escolinhas para as crianças, tá, incentivando as crianças e treinando as crianças para um futuro melhor. E sobre, nesse mesmo aspecto, sobre cultura, o que você pretende fazer para incentivar essa área na cidade, Isaac, que é uma área que tem aí grandes realizações, é uma cidade muito rica culturalmente falando, mas o que você pode contribuir para que a cidade seja ainda melhor? Então, na cultura, a cultura foi, assim, o meu, no meu trabalho aí, foi uma das coisas que a gente, é menos, teve envolvimento, né, na cultura, mas a cultura de Santa Bárbara, Santa Bárbara, ela cresceu, nesses quatro anos, ela cresceu em várias diferenças na cidade, né, como a gente tem vários locais que dá também para fazer, como foi feito, mas não foi cuidado, né, que nem pista de caminhada, pista de ciclista, né, que a gente teve um, lá do lado do Orquídea, a gente teve uma pista de bicicleta que não foi cuidada, né, seria um local, se tivesse cuidado, se tivesse feito a manutenção do local, era um local que muita gente podia vir de fora, né, de outras cidades, para estar fazendo ciclista, ali foi uma pista muito legal, então, Santa Bárbara tem vários locais legais que dá para a cultura aqui na nossa cidade. Isaac, nós já estamos nos encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo, da nossa conversa, eu queria mais uma vez aqui agradecer a tua gentileza, né, de você ter aceito o convite e também desejando aí para você saúde e sucesso nesse novo trabalho e, claro, também aproveite essa oportunidade para mandar uma mensagem aí, agora não mais para os eleitores do Isaac, mas para toda a população garbarensse, que você sabe que a partir de agora você é vereador da cidade e não somente daqueles que conferiram o voto à sua pessoa. Quero primeiramente agradecer a Deus antes por essa oportunidade, né, nosso Senhor Jesus, que é onde que eu creio muito, né, no meu Deus e falar que tudo isso que acontece, né, aconteceu na vida do Isaac, né, a gente nem esperava ter essa votação e Deus nos honrou aí com essa vitória vitoriosa aí, que foi o mais votado da cidade, onde muitas vezes a gente foi criticado, muitas vezes a gente foi perseguido, mas Deus nos honrou e deu aí a votação maior da cidade em primeiro lugar. Mas quero deixar a todos os meus eleitores, né, e a todos, a população de Santa Barba, que você vai ter um vereador atuante, um vereador é que briga pelos seus direitos, um vereador que não vai ficar sentado lá no banco da, na Câmara, né, atrás da mesa, não, a gente vamos para cima, vamos fiscalizar, vamos cobrar, vamos levar, vamos fazer o projeto e vamos te defender, defender de tudo aquilo que é o seu direito, nós vamos defender a população de Santa Bárbara do Oeste. Então, deixo aqui um abraço a todos, né, de Santa Bárbara do Oeste, todos os meus eleitores, todos os eleitores de Santa Bárbara do Oeste, né, que hoje o Isaac teve voto nos quatro cantos da cidade, então fico muito feliz, né, e quero agradecer você e conta com o Isaac, o gabinete do Isaac motorista não é do Isaac, é da população, pode ir lá, o Isaac vai atender, nossa assessoria, vamos estar fazendo de tudo para fazer o melhor, para te atender no gabinete do Isaac, então quero agradecer, quero agradecer a Rádio Brasil, né, por essa oportunidade e a toda a equipe da Rádio Brasil, que são maravilhosas. Isaac, obrigado, sucesso, viu? Obrigado. Você acabou de assistir mais uma edição aqui com os vereadores eleitos em Santa Bárbara do Oeste, fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.